O Atlético vive uma fase de vitórias e bons resultados em 2014. O momento é tão bom que já são 10 partidas sem decote. A última foi ainda pelo Campeonato Goiano contra o Trindade no Serra Dourada. É importante isso, o professor até lembrou hoje que a gente estava 10 jogos sem perder. E a estreia foi boa, jogando fora de casa, um jogo difícil. A equipe fez um bom jogo, teve chance de vencer, mas a gente não conseguiu fazer o gol da virada. Mas acho que a gente vem em uma sequência boa e espero que no sábado a gente possa fazer um bom jogo e possa conquistar a vitória. E no treinamento de ontem à tarde, o técnico Marcelo Martellotti começou a planejar o elenco para o duelo de sábado diante da Ponte Preta. Jonas, como esperado, perdeu a posição para Pedro Bambu, que deve mesmo recuperar a camisa 2. Acho que não muda, né? Todo mundo está querendo jogar. O Bambu nos ajudou bastante no Campeonato Goiano, mesmo não sendo lateral. E o Jonas é um jogador que não tem nem o que falar, né? Todo mundo sabe da qualidade dele. Tem que ter um pouco de calma, porque estava há muito tempo sem jogar. Mas eu acho que independente de quem jogue, vai ajudar o Atlético. E um jogador que vem se destacando nos treinamentos é o atacante Josimar, contratado junto ao CSA de Alagoas. O problema é que ele busca a titularidade com o artilheiro do time, Júnior Viçosa. É sempre bom ter jogadores de excelente qualidade no grupo, porque isso aí faz com que o outro não relaxe. É bom ter um companheiro que nem ele, que é muito qualificado. Também tem o Iago, que é um ótimo jogador, não pode esquecer também, que até nos ajudou no Campeonato Goiano. Eu acho que só quem tem que ganhar com isso é o Atlético. Bons jogadores que estão afim de jogar. Bons jogadores que estão afim de jogar.